Valeu, Curitiba! Muito obrigado, muito obrigado, Gustavo, por falar que eu sou precursor do stand-up, porque quando eu tô com essa galerinha nova do stand-up, que os caras tão arrebentando aí, Thiago Ventura, molecada, Whindersson Nunes, e alguns chegam pra mim e falam assim, porra, Diogo, eu comecei a fazer stand-up por tua causa, aí quando eu tô com eles, eu quero fazer parte da turminha, saca? Só que tem umas coisas que tiozão não pode fazer mais, é verdade, tipo, esses dias eles estavam todos com umas camisas longues, tipo do Neymar, do Justin Bieber, aí eu falei, quer saber, eu vou usar uma longue e falar, é nóis, mano. E eu tava me achando com aquela camiseta longue, só que eu sou o cara mais distraído que você pode imaginar, e eu, distraído, fui cagar, né? Então, se você for comprar uma longue daquelas ali, compra uma roll, já, né? A outra coisa é que quando eu tô com eles, eu tento achar vantagem em ficar mais velho, e tem vantagem em ficar mais velho, porque eu da turma sou aquele que não precisa mais de droga, certo? Por quê? Porque tem o mesmo efeito quando eu levanto rápido, assim, uou, uou, Vocês viram aquilo? Escaralta as drogas que o Diogo usa, não, só levanta aí rápido. Tem as desvantagens? Tem, né? Uma parte do corpo começa a querer fazer corpo mole, é nóis? Vocês sabem do que eu tô falando. O pau já não fica mais duro, fica meio tonto, né? Mas deu pinga pro pinto. E mulheres, eu vou falar uma coisa pra vocês, não é? Pro homem, o foda não é broxar. O foda é que a gente não sabe o que a gente fala quando broxa, é ou não é? Os caras tão pensando, é mesmo, o que que eu falo quando eu broxo? Foge as palavras, né? Esses dias cheguei no banco, a moça olhou pra mim e falou, caiu o sistema, senhor. E a única coisa que eu pensei foi, boa essa, vou usar. Né? Pode fazer porra nenhuma quando caiu o sistema. Prazer sempre estar aqui em Curitiba, galera, 16 anos de Ressourama, hein? Olha que legal. Posso dar uma dica pra vocês? Fica até o final. Não, sério, porque no final tá sempre o melhor, é ou não é? Não tô falando do show, tô falando da vida. Tipo, sai mais cedo da festa. E no outro dia teu amigo vai ligar pra você. Pra falar alguma coisa do tipo, Cara, você não vai acreditar. Cinco minutos depois que você foi embora. O quê? Entraram as putas e chuparam todo mundo. Até os garçons levaram uma chupada. E você perdeu, porque a diversão tá sempre cinco minutos depois da hora que você decidiu ir embora, é ou não é? É assim que funciona a vida. Eu gosto de fazer Ressourama, porque a plateia já tá bêbada. Tá ou não tá? Não? Não deu tempo ainda? Uma vez o cara tá tão bêbado que eu só entrei. Não falei nada, o cara que tava, Aí, humorista, tô comendo a tua mãe, viado. Só deu tempo de eu falar, pai, já deu. É trabalho. Teu pai não acredita no teu trabalho. Você pode falar o que você quiser pra ele. Pode falar assim, pai, vou abrir um negócio, é onde? Aqui em Curitiba. Ele vai falar, ih, não sei não. Por quê? Porque é teu pai. Aí ele sabe que o cu dele tá envolvido, né? O que o pai pensa? Você é avalista dessa porra, é não é? Ao contrário das mães. Cadê as mães aqui? Tem mãe? Mãe é fofa, né? A mãe só quer que o filho leve um casaco. Leve um casaco. Mãe, tô indo pra Colombo. Leve um casaco, né? É verdade, a mãe é tão fofa que... Todo mundo tem aquela fase que quer morar sozinha, não tem? Eu nunca vou esquecer essa fase, que eu cheguei pra minha mãe e falei, Mãe, eu decidi que eu quero morar sozinha. Em vez dela ficar brava, eu lembro que ela falou, Vai, filho, é teu momento. Você tá com o quê? 50? É isso. 50 anos, velho. É foda que eu tenho uma filha pequena, cara. Alguém tem filha menina? Sim? Não? É foda ter filha menina, né? Os meus amigos que têm filha homem falam, Meu piado vai comer tua filha. Aí eu falo, vai, se não virar viado. Aí ele fica, né? Caralho, mano. Não tinha pensado nessa hipótese. Nada contra os viados. Aliás, hoje em dia não pode mais ter preconceito. Eu mesmo, quando eu vou transar com a pessoa, não pergunto o sexo que ela é. Isso é uma coisa do passado. Você tem que ser educado, você tem que socializar. Tô numa festa, né? Tá ali um coquetel de buceta, passou uma piroca, você prova. Eu não, não. Só eu. Eu entrei sem querer uma vez na parada gay. Pela terceira vez eu entrei sem querer. Não. A parada gay é doido, né? Tá cada vez maior, sendo que eles não reproduzem. É, não é? Ei, calma aí. Não tem preconceito nisso que eu tô falando. Homem, por mais mágico que seja, tem os momentos. Gay tem ou não tem? Tua mulher fala, conserta a TV. Você fala, caralho, preciso de um homem. E uma coisa que me chamou a atenção na parada gay, porque, tipo, eu sou daqui de Curitiba e eu tô sempre aqui, mas eu moro em São Paulo hoje, e São Paulo é muito gay. Tem um lugar lá que chama Frey Caneca, já ouviram falar? A rua Frey Caneca, foi num restaurante lá, cara. O garçom falou, o que o senhor quer comer? Eu falei, um executivo pulou dez caras de gravata em cima de mim. É desse jeito. E uma coisa que me chamou a atenção na parada gay é que a Daniela Mercury virou, tipo, a musa da parada gay. Só tinha trigo elétrico da Daniela Mercury. Eu fiquei pensando, porra, legal, a Daniela Mercury é uma cantora famosa que demorou pra sair do armário, né? Depois eu pensei, baiana, né? Normal. Ficou casada com uma jornalista. Mas já separou. Ou seja, ficou provado que pra continuar casada tem que ter saco, né? Daniela Mercury, que, aliás, como boa baiana, adora pimenta. Diz que a preferida é a dedo de moça. Olha que bonitinho. Eu acho que eu sou um dos caras que tem mais orgulho de Curitiba, sabia? É verdade, amigo. Não, de verdade, assim. Acho que todo mundo tem orgulho de... Acho que todo mundo se sente bem em Curitiba, né? Com exceção do Lula. Se bem que... Se bem que o Brasil inteiro se sente bem do Lula estar aqui, né? Isso é uma coisa legal, né? Isso é bacana. E Curitiba sai sempre na frente em algumas coisas, né? Vocês viram que aqui vai ser o primeiro lugar que vai ter um ônibus com combustível de cocô. Olha que legal. A gente vai ser o primeiro que vai poder chegar e falar que o nosso transporte público é uma merda. Legal, cara. E o Temer foi preso, hein, cara? Olha só. Quando ele foi preso, eu acho que a Dilma pensou. Pegou o meu lugar de novo. Curitiba é muito legal, né, cara? Eu estou lá em São Paulo, eu pego um táxi. E o cara fala, você é gaúcho, né, por causa do sotaque. Você é gaúcho? Eu falo, não, eu sou de Curitiba. Ele, hum... Bacana, né? Ele fala, hum, Curitiba. Lugar bacana. E ser curitibano é mais ou menos isso. É saber que a gente é meio escroto, mas é legal, né? Você mora no condomínio fechado do Brasil. Ele fala assim, hum, Sérgio Moro. Sérgio Moro virou um super-herói, sabe? E o Sérgio Moro, se for analisar, ele é igual a tua mulher, saca? Ele quer saber alguma coisa, ele não vai direto em você. Primeiro ele interroga teus amigos, né? Faz a delação premiada. Eu te pôde. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui em Curitiba. Eu sou um cara que, quanto mais eu fico velho, menos eu entendo a tecnologia. Porque eu acho que a gente está ficando idiota. Eu não consigo ir para a cozinha sem o Waze mais. Verdade? Vocês dizem que eu coloquei no Waze Colombo. Ele falou, nem fudendo, vai você. Mas pega o WhatsApp, por exemplo, cara. Porque depois do WhatsApp, você não pode mais falar para a pessoa que você vai dormir e não dormir. Porque a pessoa fala, ué, você não ia dormir? Vi lá, você estava online. Enar em mim. E aí Legenda Adriana Zanotto